Quinta-feira é dia de falar sobre saúde animal. Na semana que vem, no dia 22 de março, será celebrado o Dia da Água, que é um componente importante para a vida produtiva dos animais. Por isso, merece atenção do pecuarista. Fornecer água de qualidade, favorecer o ganho de peso e desenvolvimento dos animais. Além disso, ela serve abundantemente. Ela deve ser abundantemente fácil acesso para os animais de diferentes idades que frequentam o pasto. E quem explica para a gente essa novidade, todas essas informações, é o Marcos Rezende, que já está aqui com a gente. Oi, Marcos. Bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal Terra Viva, primeira edição. Olá, Pedro. É sempre bom estar aqui. Bom dia, Pedro. Bom dia, amigos do Jornal Terra Viva. Realmente, Pedro, a água é um componente importantíssimo. É importantíssimo. Talvez até mais importante ou tão importante quanto uma boa dieta, uma boa nutrição, um bom pasto, um bom manejo. Sem água, os animais que têm 75%, 65% a 75% do bovino adulto, têm a composição do seu corpo, é composto de água. Então, a gente tem que fornecer água abundante e de qualidade para ele. Sempre, né? Marcos, a gente sempre conversa aqui sobre os cuidados com a nutrição, sanidade, manejo. Onde a água entra nessa história? Já tem muita novidade relacionada a isso, né? Tem, Pedro. Existiam algumas lendas no passado que o boi gosta de água suja, que o animal gosta de água quente, outros falavam que gosta de água fria. Na verdade, a pesquisa evoluiu muito e a gente sabe que os animais precisam consumir muita água. Todo o organismo animal é composto por água, todo o metabolismo é regulado por líquidos e, para a reposição desses líquidos, o animal precisa beber água. Principalmente o gado, não somente o leiteiro, mas o leiteiro ainda tem uma exigência ainda maior, Pedro. Porque tem uma questão de regulação térmica muito importante, que os animais leiteiros exigem água de qualidade em temperatura adequada e também a água acessível. Então, é importante que os animais recebam água de qualidade, ou seja, água limpa, água em temperatura adequada. E também, Pedro, um grande erro que eu vejo em muitas propriedades é acessível. Porque algumas vezes eu vejo coxos altos, os animais adultos frequentam facilmente coxo e os bezerros acabam passando sede. Então, muito cuidado com a água, porque ela é componente fundamental para boa produção e bem-estar animal. É, já é para nós, né, seres humanos, para os animais, obviamente, seria a mesma situação, né? Agora, uma curiosidade, quanto de água um boi ou uma vaca bebe por dia? Pedro, existem algumas contas, a gente gosta daquela famosa conta de fazenda. Não vou falar conta de padaria, porque a gente trabalha com gado, né? Mas bora lá. É aquela conta que a gente faz, assim, de bate e pronto. Para um animal de 100 quilos, o consumo de água aproximado é de 10 a 12 litros de água por dia. Existe uma correlação com a quantidade de matéria seca que esse animal come, ou seja, quanto de pasto que ele come. A gente sabe que um bovino, ele come, em média, 2,5% do seu peso vivo de matéria seca. E para cada quilo de matéria seca, o animal tem que consumir 4 litros de água. Então, a conta é mais ou menos essa, um bezerro, um boi, para cada 100 quilos de boi, considere uma conta redonda em 10 litros de água. Então, a vaca adulta de 450, 500 quilos, ela precisa de 50 litros de água, no mínimo, por dia, Pedro. Agora, Marcos, em um país de extensão continental como o Brasil, as pequenas diferenças na composição da água podem exigir alguma adaptação na questão sanitária ou nutricional dos animais? E vem aquela pergunta, a água é tudo igual? Não é, Pedro. Não, é muito bem observado, porque a gente está falando de um país que é um continente, onde tem águas diferentes, mesmo dentro de um mesmo município. É o que o produtor conhece muito bem como água salobra. Então, o que acontece? Ele tem que ficar atento que se ele tem uma... É importante o produtor mandar fazer análise da sua água, analisar o pé-água pelo menos uma vez a cada seis meses, uma vez a cada ano, porque ela influencia diretamente no equilíbrio nutricional, ou seja, do tipo de sal mineral que ele vai fornecer. Eu estou cansado de ver produtores que reclamam que o animal não está comendo sal mineral e quando a gente faz análise da água, aquela água tem uma quantidade de minerais que não combina com aquele... não casa, né? Com aquele tipo de mineral fornecido. Então, é importante a composição da água ser conhecida para que o nutricionista consiga equilibrar bem a dieta. Tá certo. O Marcos Rezende falando com a gente sobre saúde animal e, claro, falando sobre a água, que tem tudo a ver. Marcos, é sempre um prazer falar com você. Até a próxima oportunidade. Prazer é todo meu. Até a próxima, Teatro. Até mais.